Cedinhos, passarinhos, não vão de ar pro sol Cantando, ferra, leste, oeste, norte, sul Natureza caprichosa Tem macaco de bumbum azul E o bordo, cor de rosa Árvores, baleias, elefantes, furumis E o mundo inteiro está com a gente vibrando A nossa torcida é pela vida, a gente vai conseguir Cantando, cuida do jardim pra mim Deixa a terra florescer Pensa no filhote, no filhote Que ainda vai nascer Cuida do jardim pra mim Legal Deixa a terra florescer Pensa no filhote, no filhote Que ainda vai nascer Cuida do jardim pra mim Que ainda vai nascer Pensa no filhote, não vai nascer